Fala galera, Renato Nara, beleza? Hoje é o dia que vocês gostam, rapaziada Hoje é dia de trollagem, de pegadinha Mas antes, rapaziada, eu queria falar das camisetas que eu tô usando Dos boné, que é da depstore.com.br Eu tô gostando bastante do resultado Porque meus inscritos estão usando o meu cupom Tão comprando roupa e tô sendo bastante elogiado, beleza? Então, rapaziada, depstore.com.br é uma loja de roupa Se você usar meu cupom RENAT, você recebe 5% de desconto E se você fazer um pagamento no boleto à vista Você recebe 10% de desconto Ou seja, então são 15% E, mano, o melhor de tudo é que entrega pro Brasil inteiro Entrega rápida As roupas vêm embaladas certinho na caixa Não vem nada amassado Lembrou? Então o link tá aqui na descrição Vai lá, rapaziada, usa o meu cupom Compra a roupa e tamo junto Então, partiu pra trollagem Rapaziada, é o seguinte Quem lembra do vídeo passado? O Jão Vou colocar uma ceninha aí pra você lembrar Quero ver o homem que faz isso com a minha moto Ah, hein, mano? É bravo, rapaziada Pô, é que você fazia isso comigo Aí você vai levar um tropeiro, irmão Você nunca mais vai esquecer a sua vida que é eu, cara Rapaziada, o Jão, que é o dono daquela XJ6 preta e dourada Veio deixar a moto aí e viu eu trollando a moto do Leão E ele falou que eu não sou louco de trollar a moto dele Mas eu sou louco, rapaziada A moto dele tá aí Só que eu tô com medo Eu tô com medo de trollar a moto dele E daí é ruim pra mim Então já mete o dedo no like Porque se eu apanhar, rapaziada Pelo menos o like de vocês eu já ganhei Demorou? E, rapaziada A cor mais votada foi rosa Então eu vou pintar a moto dele toda de rosa Vou olhar ali a moto dele Pra ver quais peças eu vou pintar Eu acho que eu vou pintar as rodas Vou pintar o slider E eu acho que eu vou pintar o guidão Eu não sei se eu pinto também o manete Eu vou dar uma olhada Como vocês acham que vai ficar aí, hein? Marcelo Oi Vamos pintar a moto do guidão? Rapaz Pode, pode confiar em mim, vai Eu sei, ele falou Eu acho que eu vou até apanhar Então o pessoal já vai deixar o like aí pra mim Eu vou ficar esperto pra separar Vai, beleza Vamos? Você desmonta lá pra mim? Tá bom, mano Que horas que ele chega? Final da tarde só Demorou Vamos? É, só tem tempo É, só tem tempo Então, rapaziada Hoje é a vez dela E lembrando O dono é muito bravo mesmo, mano Eu acho que eu vou apanhar até o final desse vídeo Sério mesmo Mas partiu Pintar ela de rosa Pintar ela de rosa Pintar ela de rosa Pintar ela de rosa rapaziada marcelo já desmontou tudo essa que são as peças que eu vou pintar e hoje a moto ficou totalmente depenada eu acho que eu não vou nem precisar lavar nada porque tá tudo limpo só vou passar um pano aqui que tá sujo beleza e aí mais um serviço mais um bora lá tá vendo pintor que já em tá ficando bom tá tá ficando cada vez mais bacana do nada você vai ajudar eu né bom então bora e aí 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 tá pronto vamos lá ver vamos vamos e aí e aí e aí rapaz gostou chega doer a vista sim oi tá até na cana tá difícil pegar e aí e aí bora vamos montar antes que ele chega não demorou bora que logo que a gente tinha tempo mas dessa vez demorou um pouquinho mais né já já está aí sim bom rapaziada as rodas já tá tudo aqui ó tá aqui o Marcelo vai começar pela roda da frente e as peças ainda tá aqui para secar porque elas estão um pouco molhado então a gente vai ter que fazer um pouco mais rápido que parece que ele já vai vir infelizmente estão atrasada nas pinturas porque elas não tava elas não tava secando muito rápido mas partiu montar a moto aí a tempo antes que o que o João chega mano partiu E aí e aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. O que é isso? É o que eu gosto aqui? Não, 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 não. Mas é, né? Ficou bonito pra caralho. Tô colorindo a cidade, filho. Olha aí, João. Poxa, ele tá quebrado de rosinha, é? Não deu tempo, ele chegou do nada. Nossa, velho. É um pra você ter chegado daqui uma hora. Nossa, pegou na hora. Chegou você no banheiro. Caralho. Mano. Ô, Marcelo. Vai ter chegado daqui uma hora, galera. Ele pegou no meio do caminho. Ô, João. Tô louco, mano. Ficou massa. Ficou massa, João. Vocês não gostou? Ficou bom. Eu gostei pra caramba. Olha isso, velho. Deixa eu terminar, pera aí, eu já te mostro ela montada. Fala o seguinte. Termina rapidão, hein. Compre uma coca pra nós lá, vai. Compre uma coca lá e eu já termino aqui. Eu te mostro ela inteiro. Olha o caralho. Vai ter mal. Vai ter mal, vai ter mal. Eu vou me dar um relato. Ô, Vim, ainda bem que você me salvou, hein. Tomar um pó do negócio. Quase, mano. Quase que eu apanhei. Ele correu, ele tacou as chinelas em mim. Nossa, ele tá bravo, mano. Olha lá, ele foi até comprar uma coca. Sim, ele foi lá, ele tá bravo, né? É, essa foi... Mano, eu não vi ele chegando, mano. Ele tá bizarro assim. Ele chegou do nada, mano. Nem vi ele chegando. Sim. Eu tava filmando aqui ainda, eu não vi ele chegar, mano. Olha aí. A moto dele tá quase pronta, rapaziada. Ele chegou. Mas nós vai terminar aqui. Eu vou, eu vou... Ele vai dar uma... Ele vai curtir. Porque ficou massa. Não ficou feio. Certeza. Certeza. Beleza? Já voltei. Bom, rapaziada. A moto ficou pronta. Como vocês podem ver. O Jão. Aparentemente, gostou. Você não vai guardar na mágoa de mim, não, né, cara? Não, cara. Fica tranquilo. Mágoa, rancor, eu não aguardo. Só guardo duas coisas. Endereço e sobrenome. Oh! Oi! Quem curtiu? Curtiu? Opa! Morou. Gostou? Gostou? Rapaziada, eu vou dar um rolê nela. Pra mim ver como que é o... Como que é pilotar essa moto. Que eu achei muito louco. Depois eu filmo ele com a moto. Olha o sorriso dele. Bom, vamos dar um rolê então. Rapaziada, vamos dar um rolê aqui. Nossa, ficou muito zico esse rosa aqui, rapaziada. Eu tô colorindo a cidade, rapaziada. Eu tô deixando aqui tudo mais colorido. Todo mundo olhando, velho. Todo mundo. Não tem Hulk no Wallace aqui. Ficou muito lindo. Demais, velho. Agora eu vou filmar ele, ele andando. Pra ver como que é ele andando, tá ligado? Quem vê ele assim da rua. Quem vê ele passando. Beleza? Eu vou lá. Vou devolver a moto pra ele lá. Olha aí, rapaziada. Ficou linda. Aí, ó. Olha aí, rapaziada. Dá uma nota aí de 1 a 10 de como ficou a XJ dele. Pra mim ficou linda, mano. Ficou muito linda. Demais. Olha isso, velho. Ficou chique. Ele ficou meio bravão no começo, mas acho que já passou já. Então é isso aí, rapaziada. Mostrei aí como que o João andou. João, seja sincero. Ficou bonito? Ficou legal. Ficou legal? Ficou. Todo mundo curtiu. Eu também curti muito o resultado. Olha que louca que ficou. Então é isso aí. Valeu, João. Valeu. Marcelão, mais uma vez. O rei das trollagens. É nóis. Vou deixar o vídeo pra aqui. Quero agradecer. Quero agradecer geral aí que ajudou na trollagem. O Thiagão ali. Valeu. Miguelzinho. Tamo junto. Valeu, geral. E é isso aí, mano. Deixa a nota de 1 a 10 de como a tirada ficou bonita. Ficou 10 super linda. 5 mais ou menos. E aguardem novas trollagens, tá, mano? Tá vindo novas notas aí. Eu tô já de olho. Se vocês têm alguma nova ideia, a gente joga no ar também. E é isso aí. Mete o dedo no like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. E até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho